E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook e nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros top de linha com técnicas sensacionais. Fica de olho no vídeo, a descrição desse profissional está aqui embaixo, na descrição tem todos os dados desse profissional para você começar a seguir ele nas redes sociais. Qual a dica de hoje aí? Como usar o nível a laser, certo? Vou estar tirando um nívelzinho aqui, essa aqui é uma parede que eu vou revestir no banheiro, né? Essa primeira parede aqui vai ser em 3D, vai ter um lixo aqui também. Mas eu vou dar uma dica aí de como usar o nível a laser corretamente, beleza? Estou aí com o meu nívelzinho aqui, ó. Eu tenho esse nível da SKY, um nível bom. Atende aí todo o trabalho que eu estou fazendo, não me deixa na mão. E vou dar uma dica de como usar ele, pessoal. Estou começando esse investimento aqui, seguinte. Eu já tirei toda a medida aqui, beleza? Já fiz a minha esquina aqui de página A e certo. E aí, para que dê certo agora, pessoal, o meu nível, para o meu nível que eu não perco o alinhamento certinho, é o seguinte. Estão vendo o nível ali? Vou tentar mostrar aqui, sem tirar o foco dele. Aqui, pessoal, ele está bem marcado, ó. Atrás, pode ver que essa linha continua. Mas atrás dele não tem nenhuma outra linha, estão vendo? Isso quer dizer que está todo niveladinho e certinho. Não tem nenhuma outra linha. Um exemplo. Se eu tivesse feito aqui, ó. Coloquei ele aqui. Beleza? Já essa ponta aqui tivesse dado uma outra linhazinha vermelha que traz. Isso quer dizer o quê, galera? Quer dizer que ele está torto. Já aqui, não. Está certinho. Não deu nenhuma linha atrás. Aqui também não deu nenhuma linhazinha atrás. Então, quer dizer que ele está certinho, niveladinho. E aqui, pessoal, sempre costumo deixar assim. Vou ficar na frente e não vai dar para ver. Mas eu sempre coloco ele e deixo um milímetro abaixo. Então, aqui não vai dar para ver pela câmera do celular. Não dá para ver certinho. Mas ele está um milímetro abaixo da base dele aqui, certo? De cima aqui ele está um milímetro abaixo. Então, aqui na ponta ele está um milímetro abaixo. E lá também está um milímetro abaixo. Essa é a dica aí para quem usa o nível, né, galera? Deixa eu pegar o nível de mão aqui para mostrar para vocês. Não está aqui mesmo. Está aqui, galera. Deixa eu pegar essa dica aí. Aí você quer conferir, pessoal. É fácil. Ó, eu quero conferir para ver se está tudo certinho. Você vem aí. Limpinho. E eu vou ver seu nível ali, ó. Deixa seu nível em cima. Você faz o quê? Dá uma olhada lá na bolinha. Estão vendo aí? Segurar para ele não cair. Aí, galera. No centro certinho. Parte de cima também. Belezinha. E está. Show de bola. O nívelzinho continua embaixo. Certo? Certo? E olhei aqui. Com o nívelzinho de mão aí. E está beleza. Certinho, galera. Então, assim, saindo dessa peça. E o mais importante, pessoal. Que eu estou usando aí. Vou falar para vocês. Um nivelador de preso, certo? Ele é um 3D. Porém, essas partes daqui, ó. Elas são retas. Então, eu vou colocar aqui. Três niveladores. Essas partes são retas. E aqui, galera. É o seguinte. Toda vez que eu colocar. Coloquei para sair a massa. Beleza? Dei as batidinhas lá. Está belezinha. Eu venho aqui, pessoal. Uma esponjinha. Faço isso. Certo? Passo a esponjinha aqui. Tira todo o excesso, ó. Voltou. Ficou normalzinho. Não pode ter. De maneira alguma aí. Uma sujeirinha. Uma areinha. Um grãozinho de areia. E tiver. Para a massa já era. Não vai dar certo. E lá em cima. Vai desaminhar. Se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil, aqui na descrição, embaixo, está o link dos nossos grupos do Facebook para você fazer parte. Entra aí e se inscreve. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui. E aí E aí